Com satisfação, nós voltamos com o nosso Você Sabia? E hoje nós vamos alegrar um pouco mais esse nosso espaço com a participação do Décio Einstein. Eu não acertar esse nome aqui é a mesma coisa que acertar o meu. Então ele não acerta o meu, eu não acerto o dele. E nós vamos dizer que é o Décio do Bandoneon. Décio, é um prazer enorme de ter aqui comigo. A gente se conhece há muito tempo e sempre gostei do teu trabalho, do teu dinamismo, da tua vontade de crescer. A gente teve muito tempo sem se encontrar. Quando voltamos, a gente ficou se sabendo que um bando da União só tu faz baile de quatro, cinco horas, sem te assustar. E nós gostaríamos, nessa nossa oportunidade, nós gostaríamos de saber onde é que tu nasceste, o teu início de vida, como é que foi. Com muito prazer, Osvaldo. Eu, inclusive, eu quero te parabenizar. Falar uma da minha alegria, falar da minha alegria e ser teu amigo. E é verdade, te conhecemos há muito tempo. E eu tenho uma admiração por ti, pela pessoa que tu é, e pela tua persistência em conseguir tudo o que queres. Você cresceu muito na vida. E eu, na verdade, eu sou um cigano no mundo. Parece até que estou aqui a passeio. Porque você, uma época, até me pediu, desce, vamos trabalhar junto. E eu resolvi que não, porque eu não consigo parar. Eu não tenho a persistência aí, até na cidade que você tem. E eu sou nascido na cidade de Lajeado mesmo, aliás, município de Lajeado, porque é na região de Marques de Sousa. Sou bem do interior. Tu é filho de colono? Filho de colono. Eu lavrei a boi, derrubei mata machado, eu conheço a Lida. Você pode me perguntar do que quiser, eu vou lhe responder. Quando tu começaste a trabalhar na colônia, ajudar o teu pai? Olha, eu era jovem ainda. Eu lembro bem da tenra idade, quando a minha mãe dizia, meu filho, esse agora é do pai. Me alcançava a cunha de chimarão, enquanto os pais e os irmãos mais velhos estavam colhendo o fumo, e eu estava encarregado de carregar o chimarão, levar o chimarão. Ah, vocês levavam o chimarão para a roça? Para a roça, inclusive levar uma chapa. E a minha querida mãezinha, ela fazia a comida lá na roça mesmo. Mas, seu Osvaldo, era uma comida assim, para a cara que trabalhava duro e no pesado, sabe? Era carne de porco, inclusive quando não tinha carne fresca, é porque ainda tinha no latão, na banha, ainda tinha carne. A gente guardava lata na banha, imagina só. Exatamente. Em São Francisco de Paula, quando o vizinho matava um porco lá, um troço, a gente tinha as latas de banha, colocava a carne ali dentro. Qual era a duração dessa banha? Ah, durava meio ano até. Mas, de fato mesmo, eu sempre falo, eu nasci em berço esplêndido, a gente não era rico, mas trabalhar sempre se trabalhou. Então, o seguinte, isso eu aprendi com meu pai, ganhar o meu trabalhando. Sou assim até hoje. E, de fato, a gente comia bem. Comia bem. Porque a terra ajudava ali nas várzeas do rio Forqueta, que é um dos afluentes do grandioso Taquari, nosso maravilhoso rio que temos aqui. Inclusive, você vinha com um saco de batata para casa, caía uma aqui, ali mesmo ela brotava, ali mesmo ano que vem você já podia colher batata. E a mesma coisa, um chuchu. Caía no chão ali, ele brotava, subia na macega e dava chuchu. Era uma maravilha. A terra era produtiva. Vocês se sustentavam só disso? O que vocês comercializavam? Fumo. Fumo? Fumo. Ah, plantar o fumo e o restante era para alimentação. Para alimentação. Era um trabalho ingrato o fumo, levantar de madrugada fria, assim, na chuva, ir lá no forno, lá e reavivar o fogo, fazer a lenha no mato, tudo a serra de trançador e machado para... Imagina só, hoje como a motocera é um passeio, você derruba o mato, mas na época era terrível. Angico duro, que nem vidro, cerrado rente ao chão com serra de trançador, isso o coraçãozinho chegar a bater na veia do pescoço. de fazer força. Mas por que essa lenha era para aquecer... Exatamente, para queimar o fumo. E o plantio de fumo, é um plantio complicado? As atenções que tem que ser com ele... Até é complicado, mas o problema pior não é o plantio, o problema mesmo é a coleta dele, porque ele solta uma resina, daqui a pouco você está com a roupa grudando e você botar a mão na roupa assim já fica grudado, é incrível, ele é uma resina, parece até aquele latex para borracha. Ah, primeira vez que eu tomo conhecimento disso. E deixa a roupa virada numa coisa. E vocês tinham algumas vacas, alguns porcos, galinha? Nós também tinha um cavalo onde a meninada ia para a escola. A escola era lá em Tamanduá, ficava 10 quilômetros ali de onde nós morávamos. Todos os dias vocês saiam... Sim, botava três por vez no cavalo. E o cavalo era danado, a gente tratava ele bem, não parava no potreiro, até que um dia eu dei um susto nele. Ele saiu e aí eu peguei e abri as duas tramelas da porteira, um tanto assim, onde ele passava no meio e botei uma argola de arame, um resto de arame farpado que tinha bem na altura onde ele tinha que passar com a cabeça. Ô, meu velho, esse cavalo fez uma estrabolega lá que até hoje parece que eu estou vendo. Bom, mas nós vamos ter que sair fora da tua vida de campeiro de roça, porque o tempo passa. E quando é que tu resolveste entrar para a música? Olha, foi após eu não servir mais para o trabalho que eu fazia, porque eu sempre gostei do trabalho bruto. Até, por sinal, meu pai me deu estudo. Eu estudei no Alberto Torres. Hoje foi um dos premiados do Enem e está em oitavo lugar o Alberto Torres de Lajado. Merece ser citado, porque sempre foi um grande colégio. Lá não passava por puxar saco, nada. Passava por merecimento, senão não ia. Não, mas até hoje, o meu filho Paulo Alceu se formou lá e o meu filho Guilherme está estudando lá também. Meu pai queria que eu fosse advogado, mas eu optei por ser músico, graças a Deus. Por que que tu optaste para ser músico? Olha, o meu prazer é levar alegria para os outros. Eu me sinto feliz quando eu vejo um semelhante feliz. Qual é o primeiro instrumento que tu tocaste? Foi o bandoneão mesmo. Isso já veio em função do próprio pai, porque quando eu era bem gurisote ainda, eu tinha que carregar o bandoneão para ele, para ele ir tocar lá no vizinho. Ah, o teu pai já tocava bandoneão. O meu avô já tocava também. É, o avô por parte da mãe. E parece que estava no sangue. Mas eu nunca parei para tocar e querer ganhar a vida na moleza, porque a gente só aprendeu a trabalhar. Até já teve gente que me disse, seu Osvaldo, que por que você não parou 30 anos antes para ir para a música? Mas acontece que a gente não sabia fazer outra coisa, aprendeu de casa a trabalhar. E esse aqui que está no teu CD aqui... Esse é meu avô materno. É o teu avô materno. Isto. Conheci ele ainda. Se tem três CDs gravados ou tem mais? Tenho três CDs, mas eu tenho uns trabalhos separados com um grupo de amigos. A gente gravou a seleção do sítio Rafaela. Eu, quando eu lembro disso, até me comovo, porque o dono do sítio Rafaela é um irmão que eu tinha e perdi ele num acidente de avião. E nos faz falta, para mim e a todos os artistas hoje, essa pessoa querida. Eu visito o cemitério, lá o túmulo dele, e ele era tão positivo, seu Osvaldo, morto, ele ainda passa energia para a gente. O cara era incrível. Me diz uma coisa, esse instrumento tu aprendeu meio sozinho. Olha, eu escutei um dia no interior... Tu toca música de ouvido, né? De ouvido. É, por gostar. Não toco por nota. O meu amigo Ervino Souza fala, é, eu toco por nota, por partitura e por necessidade. Mas eu não, eu... Mas vamos ouvir, vamos ouvir uma... O som desse instrumento. Não, vamos ouvir uma música inteira. Viu, seu Osvaldo. Eu realmente, o que mais me influenciou foi Henrique Ibel, o Homem Orquestra. Um sábado de tarde, eu estava lá nos campos de Campo Branco, e daí se ouvia aquela música pairando no ar, naqueles campos lindos que tem lá, com o arroio correndo, coisa maravilhosa, a natureza, e a música. Me tocou a alma. Eu disse pra mim mesmo, naquele dia, não vou morrer sem aprender a tocar. Hoje eu estou tocando, inclusive por recomendação do saudoso e querido Henrique Ibel. Ele disse pra mim, não faz mesmice. Ele queria dizer, pegar coisa que outros já tocam, então eu peguei um bem difícil e me dei bem. Hoje eu estou no mundo. E ele não conseguiu deixar nada gravado, porque na época era mais difícil. Exatamente, foi um amigo meu. Eu me lembro quando o Chaves Garcia, saudoso o Chaves Garcia, levou ele pela Europa toda. Exatamente, do tempo da Rádio Altaquari, nessa hora. Exatamente. Vamos lá então. Vou tocar pra vocês então uma música dos mirins, Vaneirinha do Amor. Vamos lá. Mais ou menos assim. Amor, mas assim. Amém. Meu amor, deste jeito não resisto à dor. Vou morrer de saudade do meu bem querer. Vou morrer de saudade do meu bem querer. Amém. O que fazer, se eu não consigo te esquecer, vou morrer de saudade do meu bem querer. Vou morrer de saudade do meu bem querer. O que fazer, se eu não consigo te esquecer, vou morrer de saudade do meu bem querer. O que fazer, se eu não consigo te esquecer, vou morrer de saudade do meu bem querer. Vou morrer de saudade do meu bem querer. O que fazer, se eu não consigo te esquecer, vou morrer de saudade do meu bem querer. Que castigo, quando eu não estou aí contigo. Vou morrer de saudade do meu bem querer. Vou morrer de saudade do meu bem querer. Muito bem. Eu pensei que tu tinha te perdido, porque a música foi comprida. Ou música de baile. Sempre tem umas que são mais compridas, mas para baile, eu toco diferente, senhor Osvaldo, eu emendo uma na outra. Tá bom, mas nós temos agora que fazer uma pausa para o nosso comercial. E esqueceram da Fruc, eu queria te oferecer uma laranjinha Fruc. Mas, rapaz, a Fruc eu conheço desde criança, no tempo de Encantado, a laranjinha Fruc era ímpar, não tinha outra igual. Até hoje. Até hoje. Aliás, a Fruc é uma grande empresa e cresceu muito. E vai crescer mais ainda. Estamos precisando dela. Vamos lá, então. Um momento de paz agora com os nossos comerciais.